Vamos falar agora do Flamengo, é uma novelinha aqui, vou contar essa história pra vocês, envolvendo o Gabigol, Marcos Brás e Rodolfo Landim. Porque a renovação, ou não, de Gabigol no Flamengo, continua agitando os bastidores do clube. De acordo com a reportagem do GE, em um primeiro momento foi celebrado um acordo entre as partes, no fim do ano passado, para um novo contrato até o fim de 2028. Houve até brinde para comemorar a renovação. Porém, o contrato não chegou a ser assinado pelo presidente Rodolfo Landim, que preferiu esperar para tomar essa decisão mais para frente. No entanto, em entrevista recente, na qual Landim indicou que só fará uma proposta no final do ano e admitiu perder Gabigol de graça, caso ele assine pré-contrato com outro clube a partir de julho, essa entrevista acabou caindo como uma bomba no departamento de futebol rubro-negro. De acordo com a reportagem do Diogo Dantas, através do O Globo, as declarações do presidente Rodolfo Landim sobre a renovação de Gabigol irritaram Marcos Brás. O vice de futebol, que deixou costurado o acordo para a renovação do atacante em outubro do ano passado, não gostou de ter sido desautorizado. As 60 declarações aumentaram a atenção. Brás liderava os contatos com Gabigol e seus representantes. E a negociação acontece, desde então, a poucas mãos, justamente para não haver discussão pública. Assim como o vazamento de uma postagem do presidente em um grupo da base política, na qual Landim afirmou que o clube não ficaria refém de Gabigol, e que ninguém perderia mais que o Gabigol, que teria perda de imagem refletida para toda a vida, se não renovar com o Flamengo. Rodolfo Landim procurou a reportagem do GE, depois da publicação desta matéria do O Globo, e informou que jamais deu aval para a renovação de Gabigol nos termos combinados em 2023. De acordo com o presidente, ele não participou das negociações. E ao conhecer os números acertados, vetou o acerto naquele momento. Então, tá aí, era algo envolvendo Gabigol e Flamengo, aí já passou a ser Gabigol e Rodolfo Landim, e agora já passou a ser algo Gabigol, Rodolfo Landim, Marcos Brás, Flamengo. E a fumaça tá aí, Vampeta, nesse caso do Gabigol. E a gente também nem sabe, o Gabigol hoje suspenso, se pode mesmo assinar um pré-contrato, se pode renovar com o Flamengo, se o Flamengo já suspendeu o contrato dele, porque o Flamengo tem esse direito, já que o jogador foi suspenso, o Mauro até trouxe ontem essa possibilidade. Enfim, e essa fumaça toda, Vampeta? É, em relação à renovação, aí acaba o diretor do Flamengo. Mas eu tô torcendo pra que até agora, no final de abril, o Gabigol possa estar sendo absorvido, né? Sim. E voltar a jogar. Aí, voltando a jogar, aí é questão de diretoria, staff do atleta, se o atleta quer ficar ou não. Mas eu tô torcendo muito pra que ele volte a jogar. Tem que voltar a jogar. Até 30 de abril, né, professor? Deve sair, né? É, deve sair mais rapidamente possível. É, colocaram um prazo aí de até duas semanas, vai. Entre 10 a 15 dias. É que não pode enrolar muito isso, né? É. Tá numa situação complicada pra saber o que vai acontecer. Isso vem de onde? De fora do país, né? É, o TAS, o Tribunal Internacional do Esporte, pra avaliar isso. Mas não importa. O que importa é que precisa resolver a situação, porque ele tá enrolado, o Flamengo não sabe o que fazer. Enfim, não pode nem treinar. Recentemente, o Zico, né, se colocou à disposição pra treinar no clube do Zico. Então, é isso. Eu acho essa situação muito difícil. O Pedro falou, nós damos aqui no programa, Pedro, você lembra? Eu consultei o Andrei Kampfi. E ele falou... Você lembra? Que ele pode assinar um pré-contrato, mas só pode jogar depois que essa história, a partir de 2025. Se fosse o caso de ser mantida a... Essa suspensão. A suspensão. Tá certo? Mas ele pode assinar o pré-contrato. Agora, o Flamengo também pode suspender o contrato. Enfim, tem uma série de coisas aí que estão indefinidas, dependendo da decisão do Tribunal Internacional. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda, parece que não mudou, a informação é de que o tribunal, ele ou absolve, ou ele coloca a pena principal. Eu não sei se... Como não tem nenhuma informação que... Ou pode deixar do jeito que está... Então, esse é o risco. Pode aumentar. Não, ele vai pra quatro anos, que é o máximo, ou absolve. Meu Deus. Então, é um risco. Até agora, ninguém desmentiu essa informação. É um risco. Compensa recorrer? Meu Deus. Eu acho que eles fazem isso exatamente pra evitar recursos. Recursos, né? É o cara, não, peraí. Eu não vou arriscar. Vou cumprir essa pena que eu recebi, que dos males, o menor. É metade. E se esses caras mal-humorados que não me conhecem não levarão em conta que eu não estive dopado, ou que eu não estava dopado, e aumentar a pena. Então, é um risco. E eu repito, Pedro, até agora, essa informação não foi desmentida. Sim. Então, é um perigo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. É muito triste essa situação de um jogador importante, que já não é nenhum garoto, e que pode, dependendo do que acontecer, ter a sua carreira extremamente prejudicada por uma bobagem que ele fez. era muito mais fácil. Mesmo mal-humorado, com o nariz arrebitado, reclamando, vai lá, faz o pipi, e vai embora para a sua casa. Com certeza, com certeza, deve estar muito arrependido, né? Com certeza, deve estar muito arrependido o Gabigol, né? Sem dúvida. Falando, pô, se eu tivesse feito diferente ali, hoje não estava, agora, aqui nessa situação, tudo mais. Mas, enfim, com certeza, né, deve estar arrependido hoje. Não, e deve estar pensando arrependido, porque tratou mal os caras, e deve estar pensando assim, e agora? Recorrer. Se eu não ganhar, aumenta. É. Pode acontecer. O Flamengo está pedindo no efeito suspensivo? É. É. Só isso. Ou dá ou não dá. O julgamento é depois. E o efeito suspensivo só, ele não tira a pena. Ele deixa ele cumprir nesse momento. Só isso. Ele pode voltar a fazer as atividades dele. Só isso. Só suspende temporariamente o processo. Só isso. Mais nada. Não quer dizer nada. Tipo, ó, o tribunal, ok, deu efeito, o que eu acho muito difícil, mas o tribunal deu efeito suspensivo. Tá bom. Marca uma nova data, tem um novo julgamento, começa tudo outra vez. Lá no grau de apelação. Só isso. Não vai absorver. Eles não vão julgar. Eles vão julgar efeito suspensivo ou não? Dá efeito suspensivo, ele pode voltar às atividades. Mas o pepino não acabou. Aí lá na frente do outro julgamento, ele pode pegar uma pena maior. É um drama permanente. Uma pena maior pode ser absorvido. É isso que precisa ficar bem claro. Se ele receber efeito suspensivo, não significa que ele foi inocentado. Significa que o tribunal aceitou julgar depois e entende que nesse momento ele pode ter algum prejuízo por não ter sido julgado ainda a apelação. Mas é efeito suspensivo. Só. Mais nada. Só. Ó, não quero cumprir agora. Cumprir a partir do momento que tem um novo julgamento. E na UADA, que é onde ele está pedindo a apelação, é muito... Olha, é quase impossível reverter esse tipo de coisa. Aumentar é mais fácil. O que é que você acha que pode acontecer com o Gabigol se essa suspensão de um ano for mantida? Ele vai ter dificuldade? Vai ser muito difícil para ele voltar a atuar em alto nível? Não, eu acho que é o seguinte, Pedro, a gente vê atletas que se lesionam aí, vamos por... Uma lesão de cruzada aconteceu com ele, por exemplo. A suspensão, que ele vai ficar um ano. Isso. Você me fez a pergunta. Pode ser uma lesão de cruzada. Eu me lesionei, fiquei um ano. Vou voltar a fazer fisioterapia, tudo, vou voltar e volto a jogar. Só que não foi isso, não foi lesão de cruzada. Ele vai estar inteiro, sem problema nenhum físico, sem poder jogar. Eu acho que enferruja. Não. Entendeu, professor? Eu estou falando assim, uma lesão de cruzada que leva a isso. Só que ele não tem essa lesão de cruzada, ele vai estar inteiro. Sim, mas... Não, enferrujar é enferruja. Mas eu estou falando assim, ele vai enferrujar sem ter a lesão de cruzada. É isso aí, é isso aí. Ele não vai ter a estrutura do Flamengo à disposição, porque ele não pode nem treinar no Flamengo. O Zico abriu as portas do clube lá, mas, pelo que eu entendi, o Gabigol vai treinar em casa. Tem os aparelhos em casa, vai manter a forma física em casa. Nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. O Flamengo, por ser do Flamengo, pode mandar para a casa dele um preparador físico. A gente sabe que não faltará estrutura. Mas aí, enfim... E a maioria deles tudo tem... Mas aí, enfim... Fora os estados do clube, eles têm... Tem o pessoal, né? Mas aí, enfim... Aí tem um problema muito sério. As pessoas mais experientes, os grandes pedagogos, eles falam o seguinte... Toma cuidado com o que você deixa a fazer na sua casa, porque quando o cara sai de casa e faz lá fora, o efeito é outro. Você tem intolerância, mas os outros não têm. O Gabigol, deita e rola no Flamengo, pelo que a gente sabe. A gente viu aquela vez que ele teve um problema com o treinador, que o El Gorton foi lá, abraçou e tal. Ele é mega protegido. Dentro do Flamengo, o rei faz o que ele quer e tal. O problema é do Flamengo, ele conquistou o espaço dele, tá ok. Só que existe uma... Quando entra no caso do antidoping, é exterior. É externo. Ele pode ter... Ele pode mandar e desmandar no Flamengo, fazer o que ele quiser e tal. Chegar na hora que quiser, treinar na hora que quiser, não sei se ele faz, se eu tô dizendo que no Flamengo, ele tem essa moral. Ok. E de volta à rádio agora, desculpa, Flávio, de volta à rádio Jovem Pan, ainda falando do caso o Gabigol e o Flamengo. Quando ele chega, quando chega um órgão, um organismo, que é internacional, o antidoping é internacional. Quando chega esse organismo, não interessa se é o Gabigol, se é o Pelé, se é o Ivelino, se é o Ronaldo Fenômeno, se é o Maradona, se é o Halle, tudo igual. Vai, tem que fazer. Se ele não cumprir essas normas, ele tá acostumado a não cumprir, porque no Flamengo ele tá uma vida especial. É um pepino bem pesado. É a tal história. Se você na tua casa não explica e não educa, quando o cara sair lá fora, ele vai ter consequências por causa da sua responsabilidade. Ou seja, o Flamengo tem culpa nisso. O Flamengo deixou ele fazer o que ele quer. Os moleiros, os bolas sabem o que é. O dope é uma coisa muito séria. Eu tô falando quando eu tava em atividade. Claro, claro. Quando terminava, o juiz apitava. O jogador nem cumprimentava o outro pra trocar de camisa. Os caras do dope associou o Flávio e o professor mandei ele lá. Claro, claro. Os caras já bafam a gente dentro do campo. Dentro do campo. E aí, eu contei aqui no programa, fica esse doido do outro lado que gosta de tomar o gelo e doido do lado de cá, porque o dope levava cerveja, pô. Porque é diurético, você... E aí tinha a técnica mesmo, liga o chuveiro, liga a pia, todo mundo ficava ali e os médicos se bebessem. Então, era uma farra só, era uma micareta. Era uma micareta dentro do dope. Os soca do 87. Os caras do dope, os caras do dope, tudo muito sério, porque os caras ficavam putos, velho. Pô, esses caras não vão fazer não, ficavam... Ó, e o time mandante é quem tem que botar cerveja. Pô, os caras acabaram, manda vir mais um bote. No Pacaembolinho, professor, quantas vezes... No Pacaembolinho, você sabe que ali debaixo da escadinha... Chegava o cara com a cerveja. Eu, Claudio Amiro, Luizão e Ricardinho. Não, é, que foi não do... E a gel. Eu e... Ó, Ricardinho vai logo embora que você não bebe, vai embora, e fica... Doutor Joaquim, que eu diga aí, Doutor Joaquim, quando a gente caiu no dope, Romava aquela gerada. Os caras no dope sempre foram muito sérios. Os caras não brincam, não sorriam. Isso aí. Os caras bafam a gente no campo, Bruno, já leva. Tudo sério. Não, 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 direto. Aí, o roupeiro ia no vestiário, pegava a nossa roupa, levava pro vestiário do dope até, até fazer. E todos os moleiros sabem que é uma coisa muito séria mesmo. Claro, claro, claro. É, o Gabigol sabia que é sério também. Aí, que isso não muda aí tirar da cerveja, por quê? É diurético, mas, ó, os caras ficam tudo mamados lá e não querem fazer. Às vezes o cara segurava, mais uma caixa. O Sócrates confessou que existe o 86, que a gente não consegue sair do do dope. E, principalmente, quando o time perde, digo, ó, o time, quando a gente já perdeu, digo, tá, vandereiro, Nogueira lá fora, quatro atalantas, os caras tudo, vou ficar aqui dentro. Pra dar explicação porque perdeu, é melhor ficar aqui no dope tomando um gelo, todo mundo vai embora. Tem também, tem também isso. O ônibus ir embora, eles deixam um carro lá, um carro... Ou em casa ou fora, fica, pede um voo. Só pra levar o jogador, porque a delegação quer ir embora. O cara saber que... O bala do jogador não urina. Então, vai todo mundo ir embora. E, quando é jogo em São Paulo, ou na cidade, o ônibus vai embora, mas aí depois o cara vai embora pro clube. E quando é voo... O povo fica... Flamengo embarcando, por exemplo, o avião não espera. Libera toda a delegação, o cara vai num outro voo, ou às vezes até no dia seguinte. Te falo mais, Brissó, tá ali o médico, o médico do time, o mandante, e o do visitante. Quando você faz, ele pega aqui, a gente faz na frente de todo mundo, ele laca, mostra pra todo mundo, os atletas normalmente são dois de cada time. Assina. Assina, os médicos olham, os dois médicos... É tudo muito sério mesmo, sem dar risada, sem brincadeira. Tô louco. Agora... Por isso, por essa seriedade, porque todo mundo sabe como a coisa funciona, é que colocou-se essa situação de... A negativa significa confissão. Falei, expliquei qual o DNA. O cara chega no cara e fala assim, olha, você tá sendo a pessoa tal, a moça X, tá pedindo o exame de DNA, porque ela acha que o filho é seu. Não vou fazer. Ok. Vai pro juiz, filho é dele. Pronto. A negativa significa confissão. É isso. Por isso que o Gabigol foi suspenso. Porque a negativa de fazer o exame naquele horário certo, é subentendido como confissão. Isso quer dizer que o cara... Não, quer dizer que ou ele é mimadinho, não, eu posso fazer o que eu quero, ou é uma confissão. Mas os caras não querem saber de mimadinho ou não. Nada. Simplesmente ele encara como uma confissão. E você vê aí outras modalidades, atletas sendo suspensos, principalmente a Olimpíada, ficando de fora. E nesses casos que você acabou de citar, tem o controle antidoping em casa, surpresa. Você tá em casa brincando com o seu filho, bate na porta o cara, são os oficiais do controle antidoping, que na folga, atenção, na folga do atleta, em férias, os caras aparecem na praia, os caras aparecem, colhem o material. Por quê? Porque é um negócio realmente rigoroso. E que envolve, Pedro, e todo mundo sabe, você também, milhões e milhões de grana. Dependendo do que acontecer numa competição, imagina a imagem de uma empresa que patrocina, a imagem daquela bebida que patrocina, porque é uma coisa que fortalece o atleta. Enfim, uma série de coisas que estão em jogo. Então, eles levam muito a sério isso. Não é o caso, eu não tô colocando nesse pacote, o caso do Gabigol, eu tô só citando que é muito importante, não custava nada ele ter perdido 10 minutos, ter feito pipi, bonitinho, e vai embora pra casa mal-humorado, xingando os caras, não sei o quê, mas ele fez. Agora, não fez, olha o rolo, e aí no momento que ele poderia estar pensando já em sair, assinar um pré-contrato, ter o seu compromisso renovado com o Flamengo, enfim, veja a turbulência. O Pogba se ferrou aí, Maradona, na Copa do Mundo, o maior ídolo do, o grande jogador da Copa, fizeram os outros para ele jogar, você viu como ele sai, ele sai com a mulher caminhando, a mulher pegando na mão dele, é assim mesmo. Era a grande atração da Copa dos Estados Unidos, era o único cara conhecido, que tava disputando a Copa e tal, xingando o cara da, o Avelange, xingando o Avelange. Aí ele vai e faz o exame, deu o postinho e acabou, não tem tirar o maior nome da Copa do Mundo de 94. Agora isso aí, não tá sabendo não, isso aí que o professor falou, eu achei que ou podia ser absorvido, ou cumprir, agora não, ou é absorvido, ou apenas a máxima. Não, 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 pode manter a pena, pode estar aberto um novo julgamento. A informação que eu recebi, tem duas alternativas, aumentar a pena ou absorver. Não, nesse caso aí, nesse caso simplesmente, o que vai ser jogado agora? Ele pode continuar jogando nesse momento, suspendeu aquele, suspendeu, não encerrou, vai, tá liberado, pode ir e vai ter um novo julgamento em agosto. Nesse julgamento aí, o couro come. Aí o Wanderlei falou, pode aumentar a pena. Mas, neste momento, o que se tá pedindo, é simplesmente, que ele não tenha que cumprir a pena, neste momento. Em algum momento, vai ter que ter isso aí, que você tá falando, em algum momento, vai ter que ter isso aí. Ou cumpre, ou quatro anos. E quem vai assinar um novo contrato, com essa dúvida? Pois é. Tá certo? Gente, o guerreiro, lembra do caso do guerreiro? Vira o caso do governo. Inclusive, o advogado do Gabigol, é o mesmo do guerreiro. Pois é. Mas foi uma confusão. Pedindo pra o guerreiro ir pra Copa do Mundo, todo o país todo, né? Demorou. Demorou. E não foi perdoado, não. Não foi? Não, não. Ele cumpriu, depois voltou. Mas ele não jogou a Copa, né? Jogou. Jogou a Copa, depois cumpriu. Foi isso? É. Então, conseguiu o efeito suspensivo pra Copa. Qual o motivo? Se ele for absorvido, é um prejuízo que ele não vai ter como ser ressartido. É isso aí. Há uma suposição de inocência. Ele poderia estar inocente. Se ele não jogar a Copa do Mundo, ele não recupera mais isso. Aí deram esse efeito suspensivo. Depois. Mas foi de novo, depois foi suspenso. Não, gente. É quase impossível de você ser absorvido na UADA. Porque senão você desautoriza. A não ser que aconteça um erro gravíssimo. Olha, houve um erro aqui. Trocaram o fraco. Mas pra provar isso... Contra a prova, né? É muito difícil. Quando o cara é flagrado, tem a contra a prova. Contra a prova já é feita. É, quando o cara cedeu o material... Ah, mas eu não tava. Então, contra a prova... Mas o caso do Gabigol é confissão. Entre aspas. Confissão. A gente, há um exemplo aqui que a gente acompanhou na casa de bola, o Edgar Davies. Ele tinha um problema nos olhos. Era... Era... Concentrava que ele precisava usar aquele remédio, aquele colírio, e nada. Vai jogar de óculos. O Davies lá, o Holandês... Não liberava pra ele jogar. Tem que ser... Sabe por quê? Parece detalhismo. O problema todo é... Não é a pessoa que tem uma doença, um problema, e tem essa dificuldade... Tem alguns atletas que produzem testosterona mais. O problema é... Quando o cara usa pra levar vantagem. É isso aí. É desonesto. Lembra aquele... Aquele cara do ciclismo lá, que era um mega atleta? Na verdade era um picareta. Ele não era um super atleta. Ele era um picareta. Ele... Ele usava drogas de uma tal forma que ele... Que não havia competição. As atletas da Alemanha Oriental, as nadadoras... Pô! Era uma coisa desproporcional. Então, é desonesto com quem tá trabalhando sério. E aí o que o Vanderlei falou, envolve uma fortuna, envolve muito dinheiro, envolve... Prêmios que foram dados. Claro! Dinheiro, investimentos... E Johnson perdeu a medalha de um... Você não pode... Você não pode permitir que o cara... Que o cara atua e doupado. Ou libera geral. Ó! Vamos, vamos, vamos embora. É por isso que tem que ser tão rigoroso. Pra ser honesto. Vamos tentar treinar pra cacete, sei lá, tal, tal, tal. O Bruno vai, toma um bagulho qualquer e compete igualdade de condição. Não dá, né, velho? Não tem condição. Eu, tchau, tchau, tchau! Obrigado.